Bom dia! Chegamos em Campos do Jordão e a gente chegou aqui a convite da Hotéis.com pra gente descobrir lugares mais econômicos aqui na cidade. Então a gente vai tentar mostrar pra vocês o que dá pra fazer em Campos do Jordão que não é tão caro assim. Bom, hoje a gente vai fazer uns passeios bem legais, começando por Capivari e conhecer também alguns parques e alguns museus. E amanhã a gente vai pra alguns picos e fazer uns programas de natureza que a gente curte. Eu tô animado com as naturezas. Eu também, a gente sempre tá animado com a natureza. E aí vai ser bem legal porque tem vários desses passeios que são de graça. Então a gente vai mostrar também um lado econômico de Campos do Jordão porque é um destino muito conhecido por ser caro. E a gente vai mostrar pra vocês que não precisa gastar muito pra poder conhecer aqui. Chegou o nosso carro. Bora! My intentions were Well, correct me if I'm wrong, baby I want no lines to be blurred Cuz I can see the light of lust shining Baby, from behind those bedroom eyes E quando eu vejo a luz da luz brilhando Não você sabe que eu só quero ouvir você chorar? E essa pizza aí? Tá com a cada bolo, tá? Gostou R$16 esses dois pedaços Lanchinho simples e bom pra gente poder ter energia pro resto do dia Da onde você lembra essa pizza aí? Não sei, da onde? Essa é quadrada nesse formato ou onde você já comeu? Ah, em Roma, né? Tá boa a pizza, mas a pizza já tá boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acabamos de sair aqui do centro em Capivari E a gente tá indo agora pro Palácio Boa Vista Lá é o Palácio do Governador de São Paulo Que também é aberto pra visitação E dizem que é muito bonito Então a gente vai lá ver E depois, pra poder pegar o pôr do sol A gente vai no Museu Felícia Leirner 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 Contaram pra gente que o pôr do sol também lá é bem legal Então a gente vai pegar um pôr do sol no meio da natureza Com algumas esculturas E aí 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 Tchau, tchau. Olha só pra isso. Maravilhoso. A gente vai daqui pro Horto Florestal, que lá também é bem bonito. Então, bora com a gente. Saindo lá do pico do Itapeva, a gente veio aqui direto pro Horto Florestal. É outro passeio que é bem natureza e tem muita coisa pra fazer ao ar livre. Assim como em outros lugares que a gente viu aqui em Campos do Jordão, tem passeios também pagos. Se você quiser fazer tirolesa, esse tipo de coisa. Mas só de passear aqui no parque já é muito bonito, já é muito legal. E a gente tá no outono, né? Então a gente tá com umas árvores vermelhas, muito bonitas. Essa aqui que tá atrás da gente tá maravilhosa. A gente já tentou fazer umas imagens aqui. Acho que deu certo. Vou mostrar pra vocês. Cores que só o outono te proporciona. E a entrada é R$14,00 por pessoa. Então ela é super acessível. É um lugar que tem muita família. Então é legal pra trazer criança também. E assim, respirar puro, se você quiser só ficar vendo a natureza. É isso aí. É muito tranquilo. Escuta o barulho de passarinho. Perfeito. Bacana. Vamos continuar explorando aqui o parque. Mas a gente tem a missão de sair daqui e ainda chegar a tempo de pegar o pôr do sol lá na Mantique. Então bora explorar um pouquinho mais do parque e a gente se vê daqui a pouco. A gente tá aqui no Mantique, que é um parque super lindo, cheio de jardim e flor. A gente tá adorando. O preço aqui é um pouquinho mais salgado. Aqui é R$40,00 por pessoa e você pode pagar meia se você for estudante e etc. Acho que esse foi o passeio mais caro que a gente fez, né? Foi o mais caro, com certeza. Ele é bem grande, então você pode gastar muito tempo aqui se você quiser. Tem vários lugares legais pra conhecer. Inclusive essa parede aqui é um labirinto famoso que tem aqui em Campos de Jordão, que fica dentro da Mantique. E a gente vai entrar nele agora. Vamos embora. Pra tentar achar a saída. Vamos embora então. Muito bem. Achei que o pôr do sol já era. Hoje tá um pouco nublado. Não tem o super pôr do sol. Mas eles deixam você ficar aqui até as 5h40 mais ou menos, desde que você chegue antes das 5h. Então a gente achou que é um passeio que valeu super a pena. Fechamos o dia aqui em Capivari de novo. A gente veio no Miriam, que é um restaurante super bonitinho que tem aqui em Capivari. É um café, na verdade. É um café, mas tem pratos à la carte e tem lanche também. A gente comeu um talharinho, né? O talharinho tava ótimo. Custou R$32,00. Muito bom. E agora a gente tá tomando esse café bonito aqui. E a gente vai pro hotel daqui a pouco. Bom, então galera. Eu acho que foi missão cumprida aqui em Campos de Jordão. A gente adorou a cidade. Ela é muito bonita. Espero que a gente tenha conseguido mostrar isso com as imagens que a gente fez. Que foi muito divertido fazer. Ficou claro pra gente que dá pra conhecer Campos de Jordão sem gastar muito. A gente viu muitos comentários no Instagram, principalmente, de gente falando que não veio pra cá porque é muito caro. Nem fui. Olha, não é proibitivo. Dá pra gente driblar os preços caros e a gente conhecer as coisas legais. Porque tem muita coisa bacana que dá pra conhecer e fazer aqui que é bem legal. E não só aqui, né? Viagem não é igual a gastar muito dinheiro. Não precisa ser, né? Não precisa. Você pode aproveitar programas que são de graça, lugares abertos. Tudo isso pode ser muito barato e muito divertido e muito legal de fazer. Às vezes é até mais divertido que passeios que são caros e pagos. Exatamente. Olha, os valores que a gente... Dos hotéis, desse hotel que a gente ficou, que é o... Como é que chama o hotel? Home Green Home. A gente ficou aqui no Home Green Home. Ele é um hotel que tá nos pulos, tá nas imagens. É aquele que parece um castelo alemão. Fantástico. O hotel é muito bacana. A gente vai colocar na descrição os valores do hotel que a gente ficou. E você pode, através da hotéis.com, pesquisar mais oportunidades de hotéis pra você vir pra Campos de Jordão. A gente ficou num hotel que tem um preço médio. Você, através da pesquisa na hotéis.com, você ainda consegue achar mais hotéis com preços ainda mais em conta. Que provavelmente não vão estar em lugares tão legais, mas que ainda é bacana pra você aproveitar e conhecer Campos de Jordão. E a gente espera que vocês venham, conheçam também, que as nossas dicas tenham sido úteis pra você. Porque a gente adorou Campos de Jordão. Foi bem legal. Quem ainda chegou agora, não conhece o NumPulo, já se inscreve no canal. Comenta se você tem mais dicas legais de como conhecer Campos de Jordão ou qualquer outra cidade de um jeito mais barato. E é isso. Deixa um like no vídeo também. Se inscreve no canal, faz tudo o que tem que fazer. E é isso, galera. Valeu por tudo. E a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.